Um desses políticos vem pra cá, pra cidade, só pra soltar bomba e acabar com a vida dos animais. Eles não protegem os animais, como eles dizem, é só pra ganhar voto. Não votem políticos e soltam bomba. Olha como ficam os cachorros, a situação. Olha o pânico que os cachorrinhos ficam. Imagina os cachorros na rua, como é que eles estão. Aqui ele é escondido, tá protegido, mas olha só, se imagina como é que ficam os cachorros de rua. Estamos em Petrolina, Pernambuco, e damos o alerta. Não votem políticos que soltam bombas, eles não se preocupam com os animais e nem com o meio ambiente, né? Isso é uma poluição sonora infernal. Uma poluição física, com um monte de papel que eles espalham na rua. E o mal que ele causa aos animais. Então é isso, pessoal. Não votem em políticos e soltam bomba. Eles não merecem seu voto. É isso que eles vão fazer com seus animais de casa. E com os animais da rua. Se você vota em um político que solta bomba, você apoia que eles façam isso com os animais. Você também não é uma pessoa boa. Eu vou fazer com os animais da rua. Tchau.